Bom dia pessoal, ó, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, eu tava passando aqui na rua galera, e encontrei, encontrei o mendigo, o morador de rua, o morador de rua galera, a gente tem que fazer o bem sem olhar a quem, aí eu fui ali no restaurante, comprei um pato de comida galera, ó, ó galera, a gente, ô irmão, irmão, ô, a gente tem que fazer o bem irmão, tá aqui irmão, como é seu nome? Meu nome é Joaquim Avelino, você mora na rua há quanto tempo irmão? Já vai fazer, já faz uns 5 meses já, 5 meses, é droga, mulher, chifre? É não, é o que irmãozinho? É necessidade, é necessidade, necessidade, você está aí irmãozinho, fica na paz de Deus, o senhor quer, meu nome é John Lennon, o senhor quer uma pedrinha? Não, eu quero uma dozinha de cana, uma dozinha de cana, eu vou botar irmão, tá aí o tiragou, já trouxe a comida pro meu filho, apareceu irmão, dozinha de cana, quer um pozinho? Não, o senhor não, quer chifre? Mulher, não, não, quer mais? Eu fiz um exame, ah, mas o senhor está torcendo esse de mim, é não, que eu me casquei com a farinha, mas isso aí, ó, isso tudo é beneficioso, pronto, trouxe o álcool em gel irmão, me dê um copinho, pode tomar um, um copinho? Eu estou todo me tremendo, pois é irmão, ó irmão, ajude o próximo, se ele estiver precisando de algo, uma cachaçinha, daqui uma comidinha, mas o senhor vai sair dessa, o senhor vai sair dessa, para mais melhor, para ir para uma chacra, se Deus quiser irmão, tá bom, o senhor fica com Deus, viu, e até a próxima.